Depois de permanecer fechado por mais de sete horas devido à neblina, o aeroporto internacional Salgado Filho retomou as operações de pouso e decolagens por volta das 10h20 dessa manhã. No saguão de embarque, carrinhos com malas lotadas e filas de espera. Na pista, mal se conseguia enxergar as aeronaves. O embarque no avião também teve fila de espera. Segundo a Infraero, 46 voos estavam previstos para esta manhã entre pousos e decolagens. Das 29 partidas programadas, 14 atrasaram e duas foram canceladas. Das 17 chegadas previstas, duas foram canceladas e uma ocorreu fora do horário marcado. E será que a neblina pode atrapalhar os voos e partidas também amanhã? Vamos agora à previsão do tempo. Pois é, as condições continuam favorecendo a formação de nevoeiros na maioria das regiões do Estado. Com a presença do ar seco e frio, a quarta-feira promete ser de predomínio de sol e baixas temperaturas. Na serra, as mínimas ficam abaixo dos 5 graus. Previsão de céu claro na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 18 graus. O litoral norte tem tempo parcialmente nublado. A mínima é de 9 em Torres. A Serra Gaúcha deve amanhecer congeada. Em Vacaria, os termômetros marcam apenas 3 graus. O dia vai ser ensolarado na campanha. Faz 5 graus em Santana do Livramento. E o sol predomina na fronteira oeste. A máxima chega aos 19 graus em Uruguaiana. Depois de passar por 5 cidades gaúchas, terminou hoje em Porto Alegre a primeira edição do projeto Diálogos da Juventude. Na capital, o foco foi a educação profissional para estudantes de escolas públicas. Cerca de 700 jovens reunidos, sentados em puffs coloridos, conectados nas redes sociais, tomando chimarrão. Olhando assim, parece um encontro comum. Mas desse seminário pode-se construir um futuro melhor. Cheio de oportunidades. O formato dos diálogos da juventude é totalmente diferenciado, descontraído. Mas o assunto é sério. Apresentar e tirar dúvidas do mercado profissional e conciliar de maneira digna o trabalho, o estudo e a vida familiar. O Pacto Gaúcho pela Educação, que é o setor do nosso governo, ele propôs fazer uma mediação entre os interesses do setor produtivo e os interesses da juventude. Para que a gente pudesse ouvir, se o jovem se identifica com esse modelo de desenvolvimento que está aí, se as oportunidades de formação estão de acordo com as oportunidades de emprego que estão acontecendo. Hoje nós estamos encerrando esse ciclo de diálogos. Hoje é o sexto evento. Nós já passamos por Rio Grande, por Santana do Livramento, Caxias, Novo Hamburgo, Santa Rosa e hoje em Porto Alegre. Nós temos o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Nós temos o ProUni, nós temos o Fies, nós temos o Sisu, nós temos o SisuTec, nós temos o Programa Ciências Sem Fronteiras, para não falar de outros, os mais importantes, que possibilitam para a juventude cursos de alta qualidade gratuitos, construindo uma possibilidade através dessa formação de uma inclusão no mundo do trabalho com autonomia e com dignidade. Além de conhecer os diferentes projetos do governo para o incentivo ao estudo e ao trabalho, o encontro busca aproximar os estudantes da realidade profissional. Um exemplo positivo é o Marlon, que após fazer o Pronatec, se tornou colaborador do Senac. Minha mãe ficou sabendo do jovem aprendiz que o Senac oferecia e ela então me inscreveu. Pouco tempo depois a empresa me chamou para efetuar uma entrevista, e eu efetuei cinco meses de curso dentro do Senac e cinco meses de prática dentro da empresa. Agora eu sou funcionário do Senac, agora eu pretendo seguir em frente, seguir carreira pelo Senac, melhorar, efetuar uma faculdade na área da administrativa. O Mobiliza de hoje discute a violência, o preconceito e a discriminação de gênero contra as mulheres. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo revela que a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas no Brasil. Para debater o problema, participam do programa a secretária de Políticas para as Mulheres do Estado, Ariane Leitão, a presidente do Conselho da Temes Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, Denise Dora, e a professora da Faculdade de Serviço Social da PUC do Rio Grande do Sul, Patrícia Krieger Grossi. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, com reprise no sábado, às 2h da tarde. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e 30. Uma boa noite para você e até mais. Boa noite. Boa noite.